Conserva a paz, tem fé, oh minha alma, Suporta a cruz com paciência e fé. Deus te provei, com confiança e calma, Oh meu Senhor, contigo sempre é. Ó fica em paz, pois Deus te guardará, O seu favor, jamais te faltará. Conserva a paz, feliz é o teu futuro, Junto a Jesus, amado Salvador. Teu galardão no céu está seguro, Breve eu terás, das mãos do Redentor. Ó fica em paz, pois Deus a salvação, Ao teu redor está o guardião. Conserva a paz, descansa bem tranquila, O teu Senhor, de ti cuidando está. Amparo o teu Senhor, teu pé vacilar, Das mãos de Deus, ninguém te tirará. Ó fica em paz, Senhor. Ó fica em paz, Senhor. Amém.